Fala galera do Youtube, fala nerds, quem fala com vocês é o Venom, o melhor do Youtube Galeria, vamos fazer uma campanha Venom vs Thiago Life, viu? Tá lançado no Youtube, vamos ver se ele é tudo isso mesmo Então galera, voltei de onde eu parei, na verdade eu continuei, né? Mas aí não é justo pra mim jogar sem a presença de vocês, certo? Eu tô usando o microfone aqui do Roberto Carlos, o rei Vocês sabem, né? Eu sou o rei do Youtube, ele é o rei da música, olha Mentira galera, eu vou ser rei se vocês me ajudarem, né? Vamos lá, prosseguir, pra gente ver o gráfico do jogo tá maneiro, viu galera? Tá maneiraço Ih, morreu aqui, ó Guião, entra aí não, moço Deve ser curioso, ó É sangue que tem no chão, moço Deve ser nojento Cê sabe nem que tem aí Se arrasta por aqui no chão Olha, é isso Vamos investigar direitinho Sempre é bom explorar, galera Fica com medo de explorar não, porque Resident Evil é assim, ou você explora Ou você não joga Faltando fusível Tá legal Tem que dizer mal Isso aqui tem dengue Com certeza Vamos lá Guaralhazinho Podia tomar, né? Tu pones Não sei se caralho, pode Não Tá sempre atento Vamos primeiro pra cá, velho Morrer um pouquinho tem que ficar com medo de correr também Mas também Tchau Tchau Fale Tchau Perdeu! Perdeu! Ó! Aí sim eu vi vantagem! Luizinho! As câmeras aqui Palpinho d'água Vamos aqui! Eu declaro guerra! Pronto! Deixar o pau quebrado! Não dá nem pra entrar aqui Tem que sempre explorar, viu galera? Tem que ter medo de puçar e lixo não! Fazer a lâmpada Apertar esse lugar Então galera, eu queria a ajuda de vocês, né? Pra ajudar A divulgação do canal, sabe? Porque, querendo ou não, eu quero trazer mais vídeos pra vocês Mas eu preciso bastante da ajuda de vocês, né? Inscreva-se no canal Compartilhe! Tem o Twitter! Me segue no Twitter! Venom Game! Tem bastante novidade lá! Não tem nada! Não vai abrir nada! Então galera, é o que acontece! Eu preciso da ajuda de vocês Ajudar a ajudar vocês, né? Me ajudar a ajudar vocês! Ajudar a ajudar vocês Cê ia ter que ficar... Lígia! Ajudar a ajudar vocês Ó! Boa! Boa! Eu tava jogando assim, eu tinha terminado a gravação, eu continuei jogando, né? Abrir! Rápido! Abrir! Abrir esta porta! Ah, que divertido, né? Vai ser massa, né? Tá gritando essa volta! Desacarei! Por favor! Dá-me uma mão! Desacarei! A outra mão! Para do sangue bruxo! Só toma! Não tirei ele! É, esse daí foi parcelado! Cara, olha o gráfico! Mano, eu vou ser sincero pra vocês! Tá? Bacana, cara! O gráfico tá legal! Não! Não! Essa é a parte do caderno! Daquela! Ah! Acho que esses são os bichos! Ah! Acho que esses... É isso que tem que colocar lá! Vamos lá! Vem! 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 Fuma na orelha! Vem! Tá abrindo! Fuma na orelha! Veia! Fuma na orelha! Fuma na orelha! Fala esse ó! Fala! Solta! 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 Oi! Crapa! Fala! 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 Morre não, macho! Morre! Morre não, macho! Morre! Seu mal é... Chatice! Agora deu, viu? Aí agora... Opa! Não! Tô curado! Ele tá meio doido! O pescoço... Ufa! Tá firme! Galeria, você pode correr! Ótimo exercício! Vai tirando os caras! Sai na samba! Meu Deus! Estão por todas partes! Me soque! Meu Deus do céu! O que? Essas meninas é melhor! Corre! É... Sai dentro de um fuzil aqui... Esse tipo... É... É eletrocutante... Caramba, vai! Caramba! 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 Caramba FITARE Bodonga! Caramba! Lu, educ Seattle! Caramba! Where are you behind the camera? Caramba! Caramba! Agora foi desesperado, agarrou-lhe um pelo pé, a mulher agarrando o cara, e não pode ver um homem sem espinha não, quer dizer. Ninguém sabe como começou? Não tem ideia, mas o que é seguro é que este sitio te comerá vivo se não tiver cuidado. Iba a empezar a semana passada e me disseram que não. Ojalá eu tivesse venido. Estás aqui agora, é o que importa. Teniente, listo. Con suerte conseguirás sair da comisaria. O agente que viste, Elliot, disse que este passage secreto poderia servir. Buenas noticias. Le levaré a um hospital. Não, eu não sou a prioridade. Teniente, não vou deixar... É uma ordem, novato. Primeiro ponte a salvo. Iría contigo, mas eu retrasaria. Toma. Você vai precisar. Você vai precisar. Não posso... Não posso... E não repetir a minha ordem. Se você vai fazer uma dessas coisas, uniforme ou não. Não pensei que você vai fazer. Você vai levar. Ou corres. Vale. Sim, senhor. Sim, senhor. E aí está... Está batido. Oh. Doido. Vamos lá, vamos ver se eu consigo... Quero ver se eu conseguia colocar aqui na arma rápida. Picota o seu pescoço, coideiro. O churinho ta batido também. Agora vai ficar melhor. Sempre bom ficar usando isso mesmo. Vamos usar só quando precisar de verdade. Essa máquina me lembra bastante. Vamos lá. Ta bem aí nego? Eu voltei aqui pra onde? Tô ficando doido aqui. Não vai ficar lá em cima. Vou contar três medalhas. Eu não encontro. Vamos lá. Olha que você aperta aqui. Olha que você vê aqui. Certo? Estão aparecendo aqui. Estou cego né gente? Leão, flecha e pássaro Leão 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 Planta Eu passo Eu passo Eu passo E3 Tenta não ocupar muito espaço Vamos lá Vamos lá Eu estou indo para o Japão aqui para não ficar Ele tinha razão Sim, mas o passagem ainda não está aberto Vamos lá Hã? Acho que eu sei o que tem que fazer Deixa eu ver Ralei Ralei Isso aqui é hack Eu não respeito Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Mais balas O assassino Vamos lá 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 Então, eu lembro que no outro identitivo Este aqui Você tinha que mexer nisso aqui Mas no que eu não sei Explorar um pouquinho Vamos lá explorar Deixa eu mexer aqui Queira pôr a faca Acho que só as armas Medalhão do leão Já consegui Vamos ver Aqui Seja mais perto do microfone Senão vocês não escutam minha voz O pessoal ta falando que parece uma tropeira Não sei nem o nome dele Mas rapaz Você não tava lá embaixo O que você ta fazendo aqui em cima? Acho que vou matar esse cara Vou matar ele só na hora de matar Já já ele vira um zumbi Vai me atacar Vai enfiar a bala nele Perdão Que não tem nada Que não tem nada Hidrato Luta e a rescate E a rescate Girando a RPD Repito Llegada em 5 minutos Luta Vai um coberto Se a culpa do Zeus Os bichos estão morrendo em uma fama estranha. Preciso de uma chave. Onde está essa? Não é só uma chave mestre. Nunca vi tanta porta trancada. Sempre é bom explorar. Não tem medo de explorar nada. Temos que usar alguma coisa para fechar essa janela. Tem uns zumbis por essa janela. Está fechada a delegacia. O que temos? Ficado, tá? É amanhã. O delegado está aí amanhã. Olha lá. Vai tomar. Vai. Vai. Vai, vai. 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 oi guia, conquista? toma essa ah não, cara você ta vivo ainda não é possível não morrer não a faca ficou na testa dela, olha as dez olha o pedaço dela aqui, cortei tudo corta mais aqui, né corta a tua perna pra ver que quer levar as ervas e ver se é bom que cada um leva um pedaço cortar o braço corta o braço pronto vai se mover como agora? quero ver se mover o saco ta até sujo tá bom eu gastei dois tiros errados ali mas já já eu vou pegar a prática sala de operação tô parecendo que eu tô cego né? porque eu tô chegando perto do negócio bem perto como eu tô subindo? 25 de setembro estamos transformando a delegacia em um abrigo temporário devido a súbita epidemia todos os agentes da polícia recebem instruções para dar prioridade para dar prioridade máxima as seguranças dos cidadãos conforme conforme tentamos acomodar o máximo possível das pessoas um dos refugiados nos atacou no meio da noite o que resultou o que resultou em um policial morto e três feridos o indivíduo a questão foi rapidamente detido agredimos que seja acreditamos que seja um simples caso de colapso nervoso devido ao estresse mal sabe eles que era o vírus que estava atacando eles uma multidão atacou a delegacia hoje em baixas alguns sobreviventes conseguimos se refugiar atrás das barreiras de emergência mas como estamos cercados vai ser difícil escapar não estamos não sabemos se será possível consertar nossos comunicadores então chegamos isolados do resto do mundo houve outro confronto a oeste da delegacia volta de uma da tarde e doze pessoas morreram só sobraram poucos sobreviventes tudo que por tudo por aqui está um caos ficamos cada vez pior ficando cada vez pior david forte é morreu todo mundo só sobrou um negão eu nem lembro mais o nome dele me ajudou mais o nome dele o nome disso é ingratidão bora limpo dá para não furar nesses caras hã? doideira tá vivo aí? mas barulho eu gosto assim aqui ó sendo bem que estrela tem nenhuma porta aqui ai que no mundo vai subir então a gente se enfia não não vai safado você lembra que você me deu um tiro me deu um tiro me deu uma mordida vem você vai tomar é na orelha vem vem aqui pera pera o que? aqui você estrela e atira na roca ai você pega a faca aqui ó já corta as pergas vai demorar um pouquinho ah 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 não ah não acredito nisso cara para 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 ah residente pelo amor de deus cara perdi a faca ó palhaçado isso ai cara a faca quebrou no golo no tá ai dentro dele não os pedaços quebrou a faca ó ah cara isso ai palhaçado ai já já levanta outro aqui ó não tem nem como cortar a perna ah palhaçado isso ai caramba sério não estou de brincadeira não sobre o terminal dos armários o teclado do terminal dos armários está ai algum umas teclas faltando recomendando que que o responsável para a bagunça encontre as teclas reconserte pra já você sabe que é você desgraçado que mais faria uma merda dessa é não foi lá não nem se a missença aqui olha olha a faca cara isso aqui é bonitona isso aqui é bonitona ah que isso ai está faltando as teclas agora que eu fui ver ah mas ai também não vale né cara que isso ai onde eu vou achar essas teclas agora ok ô doidão fiquei ai nem me encheu o saco não tá mas não tem ah ô vem vem se eu vou ai se eu vou se relançar todo dia na barra vem vale ai deu o pé morrendo vai vai tomar mais um vai tomar mais um pra ficar ali ai eu vou te saber tem que achar tem a tecla agora aqui não tem nenhum que não dá pra abrir que dá pra abrir sem o 1 ai não tem o 109 deixa eu ver vamos ver se vai ficar sabe esse 109 olha o das bala o da bala abriu ta faltando a tecla 2 sempre vou carregar a arma 106 103 não vai da pra abrir não 102 106 vai tem que ser rápido né já esse zumbi resolve acordar já esse zumbi resolve acordar rolo de filme boa hora boa hora pra curtir um cinema não tem hora melhor não tem hora melhor assistir uma porcaria agora eu quero saber onde tem os outros teclas vamos fazer uma vamos fazer uma realização já estou indo agora já estou indo agora pólvora vou fazer o que com pólvora vou fazer o que com pólvora munição de pistolas cartuchos acho que é pra você fazer balas né relatório da operação 28 de setembro às 12 e meia sobe sobramos mais 3 não temos arma nem munição e os conflitos os conflitos os conflitos eu vou conhecer nossas mentes de corpos não vamos não vamos conseguir a polícia Felipe sugeriu que a gente fugisse para o esgoto parece uma boa ideia parece que tem um túnel secreto que aqui embaixo é do legado da época em que a delegacia era um museu descartei a ideia mas agora não me parece ruim e não tem prova nenhuma que existe o mesmo túnel nenhum esgoto e não esteja infestado de zumbi mas não quero ficar aqui esperando a morte arriscado mas vou tentar descobrir o resto acho que não deu muito tempo de descobrir não tem uma luz aqui olha o sangue no chão cheio a missão do esgoto é a sua mesa chave para o sucesso o início dos nossos nomes insira o início dos nossos nomes olha a das nossas mesas tem duas trancas uma a cada lado basicamente só a primeira tarefa é lembrar os nomes de seus colegas mas já que teve percebido que isso não é verdade é uma boa sorte aliás pode ser difícil fazer esse corte e dar uma resposta direta pode ser difícil fazer esse corte já que a minha não está tem um Vai dormir, caro! Vai, vai, vai! É isso ai! Só na cabeça. Só na cabeça. Pronto, gastou as balas tudo. Agora ficou legal. Vamos ler o relatório de novo. Deixa eu ver... Ah! O marco tem uma bala aqui. Tem uma bala de arma. Uns uns mortos. Será que dá pra fechar as portas? Eita, basta ser. Que droga, viu? Que droga, viu? Primeira tarefa do novado. Sua missão é destrancar a sua mesa. A chave para o sucesso está nas iniciais dos nossos nomes. Três. Insira as letras da Mário Doce. As nossas mesmas. Vamos ver, gente. Se consegue durar. Olha... Vamo ver se é isso. Mas rapaz é tudo Como que é isso? Que isso cara! Que isso de ser feio! Não deixou nada aqui você hein! Que isso é o que? Passe aí! Depois a gente come! Tô precisando abrir essas armadas! Vamos lá com cama agora! Que susto velho! Não sei se eu fui certeiro hein! Tchau! 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 Rapaz! É bem difícil isso! É bem difícil isso aqui! Tchau! É bem difícil isso! Tchau! Tchau! Então galera, vamos lá, vamos ver se a gente... É isso aqui, viu? Eu acho que é, né? Vamos ver. Esse aqui é o M ou o M, gente? Tô ceguinho, ó. Essa luz aqui atrapalha pra caralho. M... E D... Vai aqui. M... É, mas já não tem um K aqui. DT... Vamos ver aqui. Gente do céu! D... É um E isso aqui, moço. Tu tá ficando é cego, vai comprar um óculos lá. Então eu errei algum aqui, ó. É, porque eu pus M e N, né? Rapaz, deixa eu ajeitar o boné aqui que eu tô pensando um doido na gravação. Que isso? Ai, moleque doido! Tá oito! É ali, você vê que ele tem você. Um R... Ah, tá faltando uma. Ah... Rita... Vamos ver... L... R... M... 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 Deixa eu fazer ao contrário. M... R... R dificuldade L R 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